Nossa Delícia, delícia Assim você me mata Aí se eu te pego Aí se eu te pego Nota, nota Assim você me mata Aí se eu te pego Aí se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Aí se eu te pego Aí se eu te pego Aí se eu te pego Nota, nota Assim você me mata Aí se eu te pego Aí se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Aí se eu te pego Aí se eu te pego Aí se eu te pego Legenda por Sônia Ruberti